Ok, aqui no YouTube, se você acessar o YouTube e procurar por ACBR Monitor você vai encontrar essa playlist aqui, ó onde a primeira aula é Primeiros Passos com ACBR Monitor Plus você deve assistir esse vídeo aqui, bom, esse vídeo aqui é essencial que você o assista de fato é o primeiro contato aí com o funcionamento do ACBR Monitor, tá? daí tem outros vídeos interessantes nessa playlist, ó Configurando o ACBR Monitor para NFE Dicas e Truques Contingência, Gerar XML Dominando o ACBR Monitor, parte 1, parte 2, parte 3 Instalação no Windows, primeira integração Instalação no Linux ACBR Monitor TCP e IP na prática Dicas de configuração Estrutura dos arquivos, tá? Então é um curso completo aí E a ACBR Monitor aqui está disponível gratuitamente no YouTube para você assistir, tá? Importante que você assista, visto que é esse cara que nós vamos utilizar para desenvolver aí a nossa parte de automação comercial no lado dos servidores, tá certo? E aí E aí E aí